E a Prefeitura de Votoporanga está intensificando a manutenção preventiva de estradas rurais no município. São quase 500 quilômetros de estradas rurais. Máquinas a todo vapor, tudo para manter a qualidade das estradas rurais municipais de Votoporanga. São 30 vias e quase 500 quilômetros de estrada. E o objetivo desta manutenção é proporcionar mais segurança para os motoristas. Começa numa estrada um ciclo. Quando a gente termina o município, volta novamente o mesmo ciclo. E qual é o objetivo desta manutenção? É conservar as estradas para que seja saída a produção rural. E para os alunos que vêm, que estudam em Votoporanga, tem a facilidade para chegar na escola. A Prefeitura tem intensificado a manutenção devido às chuvas dos últimos dias. E trabalho por aqui é o que não falta. São feitas as limpezas de esgoto, retiradas de água da estrada. Se tiver água, mina de água, é feita uma drenagem e passada a niveladora, dando a manutenção. E vários pontos da estrada, é colocado uma pedra, o local que faz muito barro, é colocado pedra.